Olá, olá, olá! Estamos começando a semana, deixa eu ver, semana 8 dessa lição incrível que estamos falando a respeito de fidelidade. Semana passada foi assim pesado, né? A gente falando sobre a casa, um rei que o tempo inteiro esteve longe de Deus e as suas consequências também. Eu acho que a principal lição de semana passada foi o seguinte, eu posso até inclusive dar a oferta, dar tudo que eu tenho, se for para o lugar errado, se for pelo motivo errado e se for uma oferta que não é a oferta que Deus está pedindo, ela simplesmente não vai ser aceita e ela vai ser completamente vazia. Nessa semana nós vamos estudar sobre dois, agora dois reis, Jeroboão e Ezequias. E a gente vai entender como que cada um deles reinou e quais as consequências disso para cada um deles. Olha só, na lição de domingo vem trazendo assim, olha, alimentando o corpo inteiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagine se a boca só comesse para nutrir a si mesma. O que você acha? Daria certo? Sim ou não? Claro que não. A boca ela come, mas aquilo que ela mastiga, aquilo que ela ingere, abençoa o corpo inteiro. Você está entendendo? Então olha só, essa semana a gente vai pegar essa ilustração que eu acabei de passar para você e nós vamos ver como que isso se aplica a dismos e ofertas. É isso aí. Impressionante, né? Então veja, quando a gente olha para Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim, olha, trazei todos os dismos à casa do tesouro. Nós vamos entender o que é a casa do tesouro e nós também vamos entender por que nós devemos levar a oferta a casa do tesouro. Mas não se esqueça daquela minha comparação inicial. Imagine se a boca comesse apenas para si. Não. Ela se alimenta para abençoar a todos. E até o final de semana você vai entender exatamente o que eu quero dizer com isso. Beleza? Amanhã a gente se vê.